Deixa eu mostrar um negocinho pra vocês aqui, tá vendo, tá? Resultado, perdigão, R$13,90. Aí você vai vir aqui na etiqueta, vai dar R$15,90, certo? O que você tem que fazer aí pra você não tomar prejuízo? Muitas das vezes, esses pesos são cadastrados por pessoas, certo? E aí o que acontece? Às vezes os pesos não estão cadastrados de forma certa. E aí o que você tem que fazer? Na hora que você for passar esses produtos aí, você olha bem a etiqueta. Por quê? Porque às vezes você tá pagando o preço cheio, entendeu? Não é por maldade, é por conta que alguém pode ter errado. Beleza? Então pega a visão aí, na hora que for passar as compras na sua pizzaria, no seu comércio, fica muito ligado nas etiquetas, no preço que sai lá na tela. E sempre pergunta pro caixa, vai dar os contos no final? Porque aí você economiza um dinheirão aí, talvez você ache que tá ganhando, no final você tá perdendo. Pegou a visão? Se gostou, salva esse conteúdo aí, porque é ouro, papai.